Olá minha turminha, tudo bem? Hoje nós vamos rever os nossos conteúdos de história. Nós vamos iniciar falando sobre os trabalhos das zonas urbana e rural. No campo, os trabalhos são mais voltados para a agricultura, a criação de animais e também o extrativismo. Profissionais que atuam no campo são os agricultores, lavradores, operador de máquinas, agrícolas. Já na cidade, o trabalho é mais de prestação de serviços, indústria e comércio. Como por exemplo, de alguns profissionais da cidade, nós temos os vendedores, médicos, balconistas, padeiros e muitos outros. Tanto o trabalho no campo como na cidade são importantes. Um não vive sem o outro. Lembra que nós estudamos? Agora nós vamos falar um pouco sobre os povos indígenas. O avanço das cidades sobre as matas são alguns dos fatores que motivaram os povos indígenas tradicionais a migrar para as áreas urbanas. Em Manaus, no Amazonas, eles podem ser encontrados em todas as regiões da cidade. Porém, é comum os indígenas, mesmo em áreas urbanas, viverem em comunidade. Atualmente, há 500 mil índios no país, segundo um levantamento da FUNAI de 2011. Eles formam um conjunto diverso. Há os que vivem isolados ou mantendo suas tradições e pouco contato com outros povos e os que estão integrados ao restante da população brasileira. Nesse segundo grupo, o cotidiano não segue um padrão, pois eles vivem realidades diferentes da nossa. alguns frequentam escolas indígenas e aprendem a língua portuguesa como língua estrangeira. Outros fogem da falta de terra e da pobreza no campo, migrando para as periferias de grandes cidades. Há ainda as etnias que cultivam brincadeiras típicas, embora tenham abandonado os adornos tradicionais. Estudamos também a cultura africana, que chegou ao Brasil com os povos escravizados pelos portugueses, trazidos da África em um longo período que durou o tráfico negreiro. A diversidade cultural da África reflete-se na diversidade de cada etnia e tradições distintas. Os africanos trazidos ao Brasil, assim como os indígenas, teve sua cultura quase destruída pelos seus colonizadores. Na colônia, os escravos aprendiam o português, eram batizados com nomes portugueses, entre outros costumes deles que eram ensinados. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira numa enormidade de aspectos. Na dança, na música, na religião, na culinária, no idioma e em vários outros. Essa influência se faz notar em grande parte do país. Em certos estados, como na Bahia, no Maranhão e em Pernambuco, a cultura afro-brasileira é particularmente destacada. A influência da África e de sua cultura é também evidente na culinária regional, especialmente na Bahia, onde foram introduzidos vários pratos de influência africana. Entre eles, nós temos o vatapá, o caruru e o acarajé. Na música, a cultura africana contribuiu com os ritmos que são a base de toda a parte da música popular brasileira. Também, há alguns instrumentos musicais brasileiros, como o afoxé e o agogô e o birimbau, que são instrumentos que acompanham os passos da capoeira e que marcam as contribuições desses povos para o nosso Brasil. Vou fazer um breve resumo sobre a independência do Brasil, uma data muito importante para o nosso país. Bem, D. João teve que sair do Brasil e voltar para Portugal e condecorou D. Pedro como príncipe regente. No cargo, ele tomou várias medidas a favor do povo brasileiro, desagradando a corte portuguesa, que solicitou que o príncipe voltasse imediatamente para Portugal. Muitos defensores da independência começaram a fazer campanha para que D. Pedro permanecesse no Brasil e organizaram até mesmo um abaixo-assinado. Atendendo ao apelo popular, no dia 9 de janeiro de 1822, D. Pedro declarou Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Esse dia ficou conhecido como o dia do fico. Lembram que a Pró explicou? A corte portuguesa, não satisfeita, enviou um documento ao Brasil, afirmando que se o príncipe não voltasse, haveria uma invasão. E assim, cansado das pressões, o grito da independência foi dado. No dia 7 de setembro de 1822, as margens do Riacho Ipiranga. Essa história nos faz lembrar a importância de sermos livres e que devemos nos orgulhar dessa data. E assim, eu vou finalizando a nossa revisão. Espero que ela ajude vocês a tirar algumas dúvidas. Até mais!